Tipo, em nenhum momento eu pensei, ah, eu preciso fazer isso, isso e isso pra o 1222 virar o que é. Ele só virou o que é porque eu não pensei em absolutamente nada a não ser fazer música, que é a coisa que eu gosto de fazer. Este é o Podcast Rádio Disney. A decisão de ser uma cantora, uma artista, veio logo cedo, ainda quando se apresentava em eventos com apenas sete anos. De lá pra cá, Luísa Sonza conquistou muitas coisas, mas isso não faz com que ela se acomode. Com 1222, o novo álbum, Luísa conseguiu marcas impressionantes. E nesse papo conversamos sobre referências, desejos, o processo de criação do material e sobre os próximos passos da cantora. Vem com a gente e conheça um pouco sobre Luísa Sonza, uma das grandes jovens artistas do Brasil. E aí, Luísa, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez eu queria agradecer, em nome da Rádio Disney, por você bater esse papo com a gente hoje. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, o prazer é sempre meu. A Rádio Disney acompanho desde sempre, é uma honra estar aqui. Luísa, você começou bem cedo, bem novinha ainda, e eu queria que você contasse pra gente como é que foi, né, da onde surgiu essa vontade, o que que te inspirou a ser cantora, assim, tão nova? Cara, acho que pra mim tudo foi muito natural. Não foi uma coisa... foi muito, assim, intencional, né, de você sonhar, óbvio, se você tá fazendo alguma coisa porque você quer muito, mas comecei a cantar muito cedo, eu comecei a trabalhar com música já com sete anos, aí cantei, assim, trabalhando dez anos na banda de casamento em que eu trabalhava, e a minha vida inteira eu não tive, assim, meu pai sempre fala, né, que eu, assim, meio que, não perdi, mas minha infância e minha adolescência foram bem diferentes das outras pessoas porque eu comecei trabalhando já e tendo responsabilidade, então surgiu meio, tudo meio junto, assim, foi misturando, eu acho que eu não sabia até onde era um hobby e até onde viraria meu futuro, sabe, eu acho que por eu também ter iniciado muito nova, assim, eu só tinha certeza que eu não conseguia, eu não conseguia sair, sabe, uma certeza que eu tinha que, tipo assim, não, eu preciso continuar nessa banda. Hoje em dia eu entendo que eu acho que era porque inconscientemente eu sabia que era uma escola pra mim, sabe, porque eu tava longe dos grandes centros, né, e dessa coisa mais, né, de você estar perto dos empresários, das gravadoras, da TV, da mídia, era muito longe, então eu acho que inconscientemente eu acredito que eu pensava, bom, eu vou cantar aqui nessa banda porque aqui eu ainda vou ter toda a escola que, enfim, não tenho acesso porque sempre morei muito no interior, né, tipo, muito longe, minha cidade era de oito mil habitantes e, tipo, ficava oito horas da capital do Rio Grande do Sul, então era muito distante a realidade, assim, artisticamente falando, sabe. Sim, e como é que surgiu o convite, como é que você entrou nessa banda? Cara, antes dos sete eu já cantava em festival, e, né, festival de música, da canção e tudo mais, competição, né, e aí num desses festivais eu até cantei no dia em que eu saí de casa, e aí... ou é do Zezé de Camargo, Luciano? É... acho que é do Zezé de Camargo. Zezé de Camargo, Luciano, aí eu cantei essa daí, e eu tinha, tipo, esses sete anos ali, e aí um dos jurados da banda, um dos jurados era dono dessa banda, aí ele me viu cantando e falou para o meu pai e a minha mãe se eles queriam que eu fizesse um teste para ver se entrava na banda, porque era uma banda que é um grupo vocal, na verdade, e fazia muita... tipo, por exemplo, sei lá, entrava cantando na igreja, do casamento, e é desde o começo, então tinha várias coisas, assim, desde o começo, assim, tinha meninas novas e meninas de vinte e poucos anos, assim. E aí minha mãe me perguntou, ó, você quer entrar nessa banda, tal, 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 quer fazer um teste? E eu falei, quero. E aí eu passei. E lá eu fiquei trabalhando dez anos, cara, passou... foi a vida inteira. Assim. E aí, ainda falando, né, da sua infância, você aí falou que a sua infância não era... não foi uma infância comum, porque você já tinha um trabalho, responsabilidades, né, e... mas você conseguia ainda ter uma vida de criança, fazer coisas que criança fazia? Cara, não que eu não fizesse, mas era limitado, assim. Eu acho que eu sempre fui meio estranha, assim, meio... não sei, não sei se é porque eu não tinha tempo, ou se eu tivesse tempo, eu também não me encaixava muito, eu acho, sabe, assim? Aham. É, porque, assim, eu tinha que ensaiar, eu ensaiava uma ou duas vezes por semana, então, quinta e sexta tinha ensaio à tarde. E aí, sexta, sábado e domingo, geralmente tinha show, no ano, durante o ano, assim. E aí, ainda, nas datas comemorativas, tipo, Natal, Páscoa, era show praticamente o mês inteiro. Tipo, eu fazia vinte e um, vinte shows, vinte e seis shows no mês. Então, assim, não dá pra... tipo assim, eu não tinha, por exemplo, eu nunca tive um final de semana. Nunca tive um final de semana, assim, minha infância, minha adolescência inteira. Então, assim, essas festinhas de quinze, essa coisa de, tipo, ir em baladinha, ir em ter noite do pijama, sabe essa coisa, assim, dormir na casa da amiga, essas coisas, eu, assim, tive zero. E isso era, eu ficava super sempre triste, mas eu não largava de jeito nenhum a música, assim. Então, assim, eu tive, eu acho, na medida do possível, mas eu me sentia sempre meio... Diferente. Eu tenho muitos amigos, até hoje e tal, mas eu sempre tinha aquela limitação, eu não participava, acabava não participando das coisas, não podia fazer muita coisa, então eu sempre ficava um pouquinho, me sentia um pouquinho deslocada, e um pouco diferente, assim, da galera. Mas... é isso. E a escola, você conseguia conciliar estudos e essa sua vida de trabalho? Conseguia, cara, dava pra conciliar. Mas... sei lá... Eu não sei, também, se eu tivesse o tempo eu ia gostar de estudar ou não, sabe, assim, eu sempre fui muito... é que eu sempre fui muito envolvida, eu gostava da escola porque eu amei muito, sempre, muito esporte, eu cantava, eu tocava, eu ajudei a dar aula também um pouco, assim, meio eu era assistente do professor na aula de canto e tal, então... mas eu conseguia conciliar, assim, eu sempre fui muito ligeira, assim, sabe? Começou muito cedo, né? Com sete aninhos, assim, se não seguia as regras, se não entregava alguma coisa, se cantava desafinado, você já... então eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo, então acho que eu sempre dava... sempre dei meu jeito, assim, nas adversidades, assim, mas aí eu acabava conseguindo conciliar. Óbvio que eu não tinha tanto, como eu disse, eu não tinha tanto tempo, tinha vezes que tinha prova e um dia antes eu tinha show, aí eu tava cansada, né, existia uma divisão de atenção muito grande, mas acho que eu consegui. Consegui. Eu era uma boa aluna, assim, quer dizer, isso era pra caramba, mas não era, assim, a pior da sala, não. E faculdade, você chegou a pensar em fazer? Eu fiz, eu fiz duas semanas de direito, uma semana de direito. Era meio que meu plano B, assim, porque na real eu queria muito sair da cidade que eu nasci, porque eu sabia que lá não tinha oportunidade na música, era impossível eu conseguir fazer qualquer coisa, eu precisava ir pra uma cidade um pouco maior. e aí meio que, na verdade, eu dei um jeito de fazer direito só pra poder ir pra Santa Maria pra conseguir, sei lá, sabe, alguma coisa maior, assim, no cover ou alguma oportunidade maior, por exemplo, tinha aeroporto lá perto, né, então pra ir pra São Paulo. Então meio que foi isso, assim, eu fiz, mas eu fiz já pensando em sair de casa mesmo, assim. Uma ponte, né? É, meio que uma pontezinha, e não tanto um objetivo real. E nessa decisão aí de você sair da sua cidade, seguir carreira, como é que foi? A sua família continuou te apoiando, sempre te apoiou? Sempre me apoiou, assim, sempre acreditou em mim, assim, eu tive sempre muito apoio deles, assim, não foi uma coisa que eles não tenham me apoiado em algum momento. Eles sempre acreditaram no meu potencial. Eles sonham muito longe, eram muito longe comigo, e também fizeram sempre tudo, desde criança, pra eu aprender, pra eu acontecer, eles sempre me deixaram muito eu ter o livre-arbítrio, e também, ao mesmo tempo que eu tinha o livre-arbítrio, eu tinha uma responsabilidade, é que nem quando a minha mãe falou, ó, você quer entrar nessa banda aqui, mas você tem que entender que você vai trabalhar. Eu tinha sete anos. E daí foi a minha primeira grande responsabilidade. Ela falou assim, você tem que entender que você está trabalhando, se você quiser, é uma responsabilidade, você entende isso? E aí eles sempre me deixaram muito, muito à vontade, mas também eles falaram assim, ó, se você vai fazer alguma coisa, você tem que ir até o final. Eles sempre foram assim, eles foram um país incrível, assim, pra mim. E quando você começou a postar os seus... quando você criou o seu canal no YouTube, né, postar os seus covers e tal, você imaginava que isso te traria tantas conquistas? Sim. Eu acho que sempre foi... eu sempre fui uma pessoa que traçou objetivos, sabe? Que nem minha mãe sempre dizia, ó, se você vai entrar numa coisa, você tem que entrar pra ir até o final. Então, quando eu comecei no cover, minha primeira meta era chegar a um milhão de seguidores no Instagram. Aham. E eu ia ir até o finalinho que eu ficasse o resto da vida fazendo. E isso foi ideia sua, de montar a página, de começar a postar os covers? Sim, um pouco minha, e um pouco o incentivo da minha prima também, porque ela via as meninas fazendo, assim, e eu adorava acompanhar a Mari do Lasco, a Gabi Lutai e tal, e aí ela falava pra mim, meu Luisa, você toca violão, você canta, você canta numa banda, por que você não faz também? Se elas estão fazendo, você pode fazer também. E aí eu comecei a acompanhar, olhar e falei, pô, não é verdade, se elas estão fazendo, eu posso fazer também. E aí foi meio assim, resolvi, e daí peguei pra... Aham. É mesmo. E aí quando você foi definir o gênero que você ia seguir na sua carreira, você acha que foi tranquilo, rola um conflito, de que gênero eu vou seguir, tipo, eu gosto de cantar isso, mas não necessariamente, é esse o gênero que eu vou seguir, como é que foi? É, foi, acho que esse foi um bom conflito, assim, em mim, porque, primeiro que, diferente da maioria dos cantores, eu não vim de um nicho específico, eu cantei em banda de casamento, então, desde criança, eu vejo a música como música, eu não vejo, tipo, ah, esse estilo, tal estilo, eu só gosto, desde criança canto pagode, ou desde criança canto sertanejo, ou desde criança, vim do funk, vim do forró, não, eu cantei tudo, desde criança, pra mim, música, eu cantava música gospel, no mesmo dia que eu cantava ralceixas e funk, e a fiaba, e queen, então, tipo assim, eu aprendi a apreciar a música de uma maneira, assim, diferente da galera, e aí quando eu comecei a entender que, tipo, putz, se eu tenho que definir um estilo, pra mim foi muito conflitante, assim, porque também as pessoas confundiam, e eu mesma também confundia, essa minha pluralidade, com, na verdade, falta de identidade, só que não, a minha identidade é vir de banda de casamento, que canta tudo, que aprendeu de tudo, que transita por todas as coisas, que canta não só em casamento, mas canta em supermercado, em velório, em jantar, em casa da tia, em roda de viola, em CTG, então, quando eu entendi isso, ficou mais fácil pra mim, mas aí quando, também eu pensei, bom, que estilo musical que eu vou conseguir fazer o máximo de coisas diferentes possíveis, e eu pensei, pô, é o pop, né, e ao mesmo tempo, acho que foi em 2017, assim, que me deu a virada de chave, quando eu vi a Anitta e a Pablo fazendo sua cara, aí eu falei, mano, é esse aqui que eu quero ser, sabe, aí eu acho que eu comecei a direcionar ali, em 2018, 2017, em 2017 eu lancei minha primeira autoral, que não tinha nada a ver, assim, com o que eu era, mas aí eu comecei a, né, a brigar, assim, com a galera que trabalhava comigo, falando, pô, quero ser isso aí, e aí ali em 2018 eu comecei a introduzir esse estilo mais pop, pra depois voltar a expandir, eu entendi que primeiro eu precisava me definir num lugar, porque as pessoas insistem em ter que colocar as pessoas numa caixa pra você ser aceito no mercado, eu falei, bom, vou jogar o jogo, pra depois fazer, fazer o jogo, fazer as regras, ditar as regras do jogo, e aí, tô com o Doce 22 aí, que é uma mistura. De tudo pouco, né? Pouco, é. E a Luísa, a compositora, você já escrevia desde cedo, ou isso começou depois? Depois, não, eu comecei a escrever, escrevi minha primeira música mesmo, assim, eu falei, bom, vou me aventurar nisso aqui, foi mais com uns 17 anos, assim, que aí, tipo, a primeira música que eu escrevi já foi Olhos Castanhos, mas eu acho que eu sou uma escritora, meio, escritora, uma compositora meio tardia, assim, por isso eu acho que eu tenho também um pouquinho de insegurança, eu gosto de, às vezes eu componho quase tudo, mas eu preciso ter um outro compositor ali do lado, meio que falando sim, não, sabe? Porque eu comecei um pouquinho mais tarde a escrever mesmo, acho que me faltava coragem, assim, que hoje em dia, nossa, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu passo o dia inteiro, assim, escrevendo e tal, e eu encontrei um método próprio também de escrever, então, que eu me sinto confortável e confiante, então, enfim. E o seu processo de composição, você também fala de, se inspire em outras pessoas, em sentimentos de outras pessoas, que não sejam só os seus, não sejam só histórias próprias? Não tanto, eu acho que eu sou mais de criar histórias que não existem na minha cabeça, mas que venham de mim, como eu, me sentiria e tal, do que criar de outras pessoas, eu acho que eu sou uma uma compositora um pouco mais autodidata, assim, sabe? Mas acho que no fundo todo, autodidata não, é autobiográfica. Sim. Mas eu acho que no fundo todo escrito, tipo, todo compositor, todo mundo é, assim, porque parte muito do que você viveu, das suas vivências, de como você se sente e tal, e às vezes eu pego experiências, tipo, muito aleatórias, assim, sabe? Tipo, assim, e não vai embora, por exemplo, eu pensei, como eu não estava mal no relacionamento, na época que eu escrevi, não vai embora, aí eu peguei o relacionamento, tipo, meu primeiro, lá da adolescência, e aí eu comecei a resgatar como eu me sentia, adolescente, e aquela coisa, não vai embora, sabe? Isso mesmo, assim, aquela coisa do amor adolescente, intenso, e aí meio que eu resgatei aquilo lá para conseguir colocar, transformar em música, sabe? Sim. Enfim, é muito doido, nem eu sei direito de onde vem tudo, mas eu acho que vem muito mais, parte mais de algo que eu tenha vivido, assim, acho que eu tenho mais dificuldade de escrever sobre algo que eu, sei lá, não faz muito sentido para mim, e das músicas que você já compôs, você tem alguma preferida, assim, e de todas as que você gravou, tem alguma que tem um espacinho especial no seu coração, que você gosta mais de cantar? Ah, eu gosto muito de Melhor Sozinha, muito. É linda mesmo essa música. Eu acho ela muito rica, instrumentalmente falando, metricamente falando, a poesia dela também, eu acho ela muito, muito linda, eu gosto muito, assim, gosto muito de cantar, Melhor Sozinha, é uma música que eu, por mim, canto em qualquer lugar, entendeu? Sim. Se eu me botar para cantar, eu canto, agora tem outras minhas que eu fico, ai, não quero cantar essa, sabe? E, falando dessa música, e a parceria com a Marília Mendonça, né, como é que, que rolou? Foi uma escolha sua? Por que que você escolheu, justamente, essa música para cantar com ela? Ela teve alguma participação, aí, na decisão? Como é que foi? Não, foi o seguinte, na real, foi uma decisão das duas, o problema é que uma decidiu antes, e a outra depois. É. Porque eu, antes, eu fiz essa música, e eu pensei, desde o começo, assim, mano, essa música é com a Marília. Eu escrevendo ela, e eu produzindo ela, junto com o Doug, que é o outro produtor da música, falei, cara, eu e Marília, eu e Marília. Aí eu mandei para ela, mandei no WhatsApp, isso em janeiro, ela não viu o WhatsApp, eu falei, bom, então deixa, é melhor sozinha, se ela não conseguiu ver, aí, sei lá, acho que, aí o assessor dela falou, acho que ela está de férias, não sei o que, eu falei, bom, aí deixei para lá essa história, né, e aí até tinham falado, assim, não, acho que a Marília não gostou e tal, e não quer falar, aí eu falei, não, tudo bem. Aí, e aí eu lancei, né, o álbum, no mesmo dia, assim, ela veio, meu Deus do céu, Luísa, essa música, minha preferida, melhor sozinha, a hora que você quiser regravar ela comigo, me avisa. Eu queria muito estar nessa música, meu Deus do céu, eu falei, cara, como assim, Marília, vai lá ver teu álbum, então, rapaz, veja teu álbum, e ela falou, não, não acredito, não acredito, não acredito, não acredito, e aí a gente falou, bom, mas eu falei, ah, acho que vai ser mais legal ainda, sabe, a gente regravar, eu fiz, o projeto faz sentido eu ser sozinha, né, porque a música fala sobre isso, então, eu acho que foi importante eu ter lançado, antes ela sozinha, com o clipe, que eu acho lindo, que é o meu preferido, assim, e depois ter essa, esse plus aí com a Marília, eu acho que foi, na verdade, aconteceu do jeito, exatamente como tinha que acontecer, assim, mas foi meio que uma decisão das duas, as duas acharam que essa música seria perfeita, pena que ela não viu antes, pena não, né, mas em momentos diferentes. É, porque o fato dela ter visto depois, só reforçou que a música era a cara dela mesmo, ela pensou como você também, mesmo sem ver a sua mensagem, né? É, muito legal, isso foi muito legal, a gente conversou sobre isso, assim, e ela falou o quanto dava pra ver, realmente, que existia a cara dela, e é isso, a gente nem pensou duas vezes, rapidamente a gente já organizou pra regravar. E como é que foi gravar com a Marília Mendonça, que hoje é uma das maiores vozes aí do Brasil, né, eu imagino que você também seja fã dela, como é que foi pra você gravar com a Marília? Ah, eu sempre quis gravar com ela, eu sempre fui muito fã, sou doida por ela, sou doida pelo trabalho dela, acho ela essencial, excepcional, incrível, e é uma honra, é um... ai, não tenho palavras, assim, foi incrível a gravação, é incrível ela, é uma pessoa incrível, é uma amiga que, assim, vou levar pra vida, que é minha parceira, que me dá conselho de sofrência, que tá ali do lado, sendo amiga mesmo, assim, além de colegas de trabalho, assim, então, é uma honra, né, você ser amiga de uma pessoa que se inspira, que você é fã, já fiz tanto cover dela, na época que ela já cantava, assim como tantos outros artistas, que hoje eu, são, tão ali comigo fazendo música e tal, e a gente troca, então, é muito gratificante, e ainda mais ela que tem um trabalho tão incrível, assim. Agora falando do Doce 22, né, que tá sendo um sucesso, muito bem recebido, e que mistura várias músicas, né, essa mistura que você já comentou, muita coisa autobiográfica, umas músicas mais dançantes, enfim, bem como é a vida mesmo, né, essas variações de sentimento, como que foi a construção do Doce 22? Cara, foi uma construção muito de, eu diria que foi uma construção muito certeira, tipo, as 14 músicas, eu não escrevi várias músicas e selecionei, eu escrevi uma história, sabe, eu contei a história com essas 14 músicas, e essas 14 músicas entraram no álbum, sabe, então foi um desabafo muito certeiro, eu sabia exatamente o que eu queria falar, o que eu queria passar em cada música, tanto instrumentalmente falando, na produção e tudo mais, quanto na poesia, então eu acho que foi um desabafo, um vômito, assim, muito, muito claro, eu acho que, como eu já tava, eu tava vivendo aquilo, eu tava, e ao mesmo tempo também eu tava, algumas coisas eu tava vivendo instantaneamente, e outras eu já tava, tipo assim, eram coisas que eu já queria fazer há muito tempo, então juntou isso e, acho que acabou sendo um tiro muito certeiro, assim, talvez, talvez por isso também que a galera tenha se identificado tanto, e gostado tanto, porque foi muito pessoal, foi muito verdadeiro, assim, em nenhum momento eu pensei em chart, em nenhum momento eu pensei em o que que eu tinha que fazer para conseguir alguma coisa, tipo, em nenhum momento eu pensei, ah, eu preciso fazer isso, isso e isso, pra o 1222 virar o que é, ele só virou o que é, porque eu não pensei em absolutamente nada, a não ser fazer música, que é a coisa que eu gosto de fazer, então, foi isso, assim, por isso ele é tão especial pra mim, assim. E em relação às parcerias que tem no álbum, tanto as nacionais quanto as internacionais, elas foram pensadas depois que as faixas já estavam prontas, ou as parcerias rolam antes mesmo das faixas? Depende, algumas foram depois, tipo, a Lud, eu pensei depois, modo turbo também, com a Anitta e com a Pago surgiram, elas surgiram depois, já o Jão, por exemplo, eu chamei o Jão, e aí a gente fez a música junto, Black veio depois, Mariah depois, é, vai variando, assim, Lulu veio depois também, mas eu sempre, essas músicas que vieram depois, eu já queria que tivesse um feat. Sim. Então, foi isso. E tem, desse álbum tem três músicas que ainda não foram lançadas, né, Café da Manhã, Anaconda, e Fugitivos, isso. O que que você pode adiantar pra gente, elas vão ser lançadas todas juntas, vão ser lançadas separadamente, qual que é a ideia? Vão ser lançadas separadamente e vão vir com clipe. E você já tem, vai demorar, a gente pode esperar? Sei. Não sabe, não pode falar nada. Não, mas já tem muita coisa pronta já. Aham. Eu tô seguindo o planejamento, que eu acredito que seja, que eu quero que as pessoas escutem, como eu disse, assim, eu não quero que tenha, não é que eu não quero que tenha um hit, mas eu quero que esse álbum seja escutado por inteiro. E pra isso acontecer, eu tô seguindo algumas etapas, que eu acredito que faça as pessoas realmente pegarem todo o álbum, assim, aproveitarem bem o álbum, assim. E agora saindo um pouco do, deixando de falar um pouco do seu álbum, indo pra história, o seu outro talento de apresentadora. Como é que tem sido pra você essa experiência do Prazer Luísa? Você tem gostado da Luísa Sonza apresentadora? Cara, assim, é que é uma apresentadora bem privilegiada, né? É uma apresentadora que fala sobre ela mesma, então, eu acho que foi, o Prazer Luísa foi muito incrível, assim, é, você já vai, à medida que o programa vai, né, a gente vai vendo, a gente já vê, ó, aqui eu posso melhorar, aqui e tal, é, mas não é fácil, eu acho que eu tive mais dificuldade ainda, é, no, no Queen Stars, né, Brasil, que vai ao ar em novembro, comigo e com a Pabllo, que nós duas éramos apresentadoras, e a gente era apresentadoras mesmo, assim, não era algo sobre nós, a gente tinha um script a seguir, uma regra, né, do jogo, e tudo mais, então eu fiquei mais nervosa, assim, e foi um mês inteiro de gravação, foi, pra mim, foi mais, o prazer Luísa foi uma coisa, que eu sou apresentadora, mas eu sou artista também, então é mais tranquilo, assim, foi mais tranquilo, e eu tava lá ali com os meus amigos, né, tipo, então assim, eu interrompia eles, falava, ó, fica mais tempo aí, não vai dar isso aqui, então foi mais, eu me senti muito em casa, assim, era uma coisa que, tipo, o Multishow me deu espaço pra eu fazer o que eu quisesse mesmo, então, pra mim, foi mais, foi mais tranquilo, assim, aham, legal. Quero agradecer então mais uma vez pelo seu tempo, por esse papo, quero te parabenizar pelo seu álbum que tá lindo, a gente vai ficar aqui na expectativa dos próximos passos, vamos aí absorvendo toda essa história sua, todo o seu álbum aí, e desejo sucesso pra você, obrigada, viu Luísa? Prazer falar com você, e até a próxima, espero que você se fale muito ainda. E ao vivo, né? E ao vivo. É, lá nos estúdios da Rádio Disney. Por favor. Eu sou bem melhor sozinha, sabe, mas talvez tenha um cantinho e cabe um pouco, quase nada, eu não sou de fazer sala, então pensa, então tenta. Este é o Podcast Rádio Disney.